O Instituto também tem uma postura, uma característica que também não tem muito no Brasil, ou seja, nós não temos nenhum padrinho que chega lá e pinga o dinheiro todo mês. A gente não tem essa possibilidade de planejar. A gente não consegue planejar. Agora, isso aí para mim é ótimo, porque eu sou muito caótico. Vocês já perceberam que eu vou falando para cá, para lá. Então, na nossa atividade, por exemplo, a exposição que vai ter daqui a dois meses, muitas vezes a gente não sabe se vai se realizar ou não. Por quê? Porque a gente não conseguiu captar o recurso para fazer a atividade. Então, nós usamos as doações de algumas empresas, de instituições, usamos as leis de incentivo, federal, municipal e estadual. E, às vezes, a gente não consegue captar, porque essas coisas, se a gente consegue captar com um ano de antecedência, é fantástico, mas nunca a gente consegue. Então, o que acontece? A gente vai tentando fazer uma coisa. A nossa grade de atividade, de exposições, por exemplo, é toda meio mole, assim. Quer dizer, que vai se firmando cada vez que a gente vai levantando um recurso. Então, isso aí é uma coisa que a gente não consegue fazer tudo certinho. Então, isso aí é uma questão que nenhuma entidade é como a nossa. Quer dizer, a gente é o mais caótico, embora quem veja de fora, acha que a gente é super organizado. Não só realizar algumas atividades, mas nessas atividades a gente precisa produzir conhecimento. Agora, produzir conhecimento, a especialidade é a universidade, que produz conhecimento o tempo todo. Então, a gente não é universidade, não quer ser universidade. E a gente quer trabalhar com o público que a universidade trabalha menos, que é o público de escolas públicas, com o público, hoje, das periferias, que até há pouco tempo a gente não definia a periferia. Quando a gente abriu o instituto, a gente falou que tem que trabalhar com a periferia. Agora, a gente não sabia nem chegar na periferia. Então, achamos melhor trabalhar com a escola pública. Começamos a trabalhar com a escola pública. Agora, hoje, a periferia virou, já quase chegando ao centro. Não chegou, mas é muito mais fácil hoje conversar com a periferia. Numa certa hora, começou a fazer exposições com Picasso, Miró, Dali, etc. A Feira da Caba, etc. Ou seja, exposições de grande público. Então, antes, a gente tinha um público anual de 300 mil pessoas. A partir daí, uma exposição dessas dava 500 mil pessoas. Então, é uma coisa impressionante, né? Como o público mudou, ampliou e mudou. E aí, eu vou mostrar um pouco. Obrigado.